Ah, o amor. Nossa essência, o produtor, a vaca e o campo. Hum, nossa paixão. Nosso amor ama junto e faz junto. Unimos rúminers e produtores. Com tecnologia, invadimos o antigo com o novo, criamos novas possibilidades, nos conectando com um mundo repleto de inovação para acabar com o desperdício e cuidar do bem-estar animal. Apoiando os produtores a encontrarem novas oportunidades de crescimento, facilitando todos os seus desafios, fazendo com eles e por eles. Juntos, construímos o futuro da pecuária e trabalhamos para que tenham mais tempo de amar mais aquilo que nos une tanto, as vacas e o campo. Nosso amor ama junto. Criamos tribos diversas, improváveis e cheias de fé, na certeza de que iremos com os produtores encontrar novos caminhos e olhares comuns, agarrados ao propósito de alimentar o mundo de maneira regenerativa. Adoramos sentir que temos um amor que rumina, que aprende e rompe, que reinventa e transforma, que cria novos horizontes. Isso nos faz sonhar com coisas maiores, com um mundo mais humanizado, um mundo alimentado. Representamos com os produtores aquilo que é íntimo da natureza, que devolve a vida para onde se origina a vida. Perceber este amor em ação diariamente é o que nos faz acordar. Despertarmos ao senti-lo em todos os lugares onde estamos, com todos com quem nos relacionamos e em tudo o que fazemos. Como diz o poeta, o amor é a ponte entre você e tudo mais.